De volta com o Papo Mãe, a gente tá falando sobre pré-natal e é claro que um dos momentos mais deliciosos da maternidade é quando a gente vai escolher as coisinhas do nosso filho. Lá na Espaço Nascer, você encontra desde a chupeta até o quarto completo do seu filho. Ah, e tem itens pra mamãe também, é verdade. Pode ir lá, conversa com as consultoras, porque quem é mãe de primeira viagem, especialmente, a gente chega sem saber de nada, sem saber o que precisa. Então, além dos produtos, tem uma conversa deliciosa com as meninas que já tem bastante experiência e nos orientam em tudo. A gente lembra que tem espaço nascer em todos os shoppings da cidade, lá no Homero Castelo Branco, no Cocay Shopping, no Caxias Shopping, tem espaço nascer em todos os lugares, porque é espaço nascer dedicado ao seu bebê. Vamos voltar falando, então, sobre pré-natal, esse momento tão importante. Doutor Marizum, cremes anti-idade, anti-ácidos, pode ou não pode? Existem alguns produtos que podem ser utilizados durante a gestação, outros não. Então, de maneira geral, a maioria não vai ser recomendada a utilização durante a gestação. Porém, a avaliação com o seu dermatologista vai indicar aqueles produtos que podem ser utilizados durante esse período com segurança. Doutor Marizum, não sei, não sabia que estava grávida, ingerei bebida alcoólica, fiz algum procedimento estético. E aí, meu Deus, eu estava grávida, não sabia, tomei cerveja agora, passou o carnaval. E aí, tem como a gente saber, meu Deus, prejudicou meu filho de alguma forma? O que a gente faz? A questão da bebida alcoólica, ela, no início da gestação, ela varia de acordo com a idade gestacional. Hoje, há uma campanha, já há algum tempo, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a tolerância zero ao álcool, visto que não tem como determinar que quantidade de álcool para cada gestante vai trazer algum dano como consequência para o feto, como a síndrome do alcoolismo fetal. Porém, aqui ela, no início da gestação, onde há uma utilização inadvertida, uma vez que a mulher não sabe que está gestante, na grande maioria das vezes não traz consequências. Deus abençoe. Uma vez que, geralmente, quando ela não sabe, ainda a fecundação, ela ocorre, eu lembro que ela ocorre nas trompas. Então, ainda não há nenhum contato sanguíneo com a mãe direto. E esse embrião, ele vem multiplicando, ou essa célula, esse zigoto, esse ovo, vem multiplicando, transformando pelas fases de mórula, blástula, até se chegar ao blastocisto, que vai haver a implantação no útero. E a partir desse momento da implantação do útero, é que vai haver o primeiro contato com o sangue materno. Então, na grande maioria das vezes, não há consequências para a mulher. Porém, sempre é necessário relatar durante o pré-natal, para que haja uma investigação rigorosa, subsequente, com relação à evolução da criança. E fica sempre a dica de que, liberou para gestar, ou não está utilizando nenhum método contraceptivo, que não sabe, evitar a bebida alcoólica. Deus abençoe os inocentes. Doutor Iane, existe alguma recomendação? Essa mulher precisa do pré-natal psicológico, ou todas as mulheres têm que fazer o pré-natal? Além de todas as mulheres, elas precisam fazer o pré-natal. Porque todas elas vão passar por alterações. Toda gestante passa por alterações hormonais, as físicas, e principalmente as psicológicas. Juntamente com as mudanças. Então, todas elas... Então, não existe. Ela teve um trauma, teve um problema. Principalmente, né? Se você já tem, aí que você precisa procurar. Certo. Por exemplo, a mulher está indo para o pré-natal psicológico, lá eu vou poder identificar se ela tem a predisposição de desenvolver uma depressão pós-parto. E lá nós vamos prevenir esses transtornos que podem surgir após o nascimento do bebê. Que é o baby blues, né? A tristeza puerperal, a depressão pós-parto e até a psicose puerperal. Doutora, qualquer psicóloga pode tratar isso? Ou tem que ser uma específica de pré-natal psicológico? Todo psicólogo está preparado, né? Para atender a gestante. Agora, o psicólogo pré-natal, ele está mais preparado porque ele já tem um conhecimento maior de como funciona a questão da gravidez. Sim, de todo o processo, né? Desde antes, como o doutor falou, desse preparo, dessa vontade que a mulher tem de engravidar e durante todo o processo. É como se fosse um clínico geral e um especialista, né? Quero saber dos dois agora. Aquela mãezinha que toma remédios para ansiedade, para depressão, como é que ela vai lidar agora? Ela continua tomando esses remédios? Então, durante o período pré-concepcional, nessa avaliação antes da gestação, ela vai ser avaliada porque existem medicamentos que são mais seguros que outros. Tanto no caso dos antidepressivos, como nos casos dos anti-hipertensivos, como no caso do diabetes, por exemplo. Sim. Existem medicamentos que devem ser ajustados para minimizar os riscos para a mulher. Uma vez que a segurança do medicamento a ser utilizada na gestação, ela deve ter um aval e esse aval é avaliado tanto por órgãos, por agências nacionais, como internacionais. Perfeito. Esse cuidado também é extensivo ao período pós-parto, período da amamentação. Também existem medicações e critérios para a utilização dessa medicação nesse período. Porque pode passar para o bebê através do leite materno. Sem dúvida nenhuma. O que não deve fazer é a paciente, a mulher, interromper por conta própria, sem a consulta com o profissional adequado, para que ela não agrave o seu quadro ou acabe apresentando um surto, um evento abrupto que possa, aí sim, além de trazer consequências para a gestação, trazer consequências para a própria mulher. Perfeito. Doutor Iane, com relação a esses sentimentos que muitas vezes as pessoas falam, existe a depressão pós-parto, mas existe aquela depresinha na gravidez também? Exatamente, era isso que eu estava falando. Às vezes a gestante está passando por um processo de tristeza leve, de angústia, às vezes ela tem vergonha de dizer, não, eu não vou dizer que eu estou triste, porque vão achar que eu... Imagina, você está grávida. Imagina, você está bem, você está feliz, você tem que estar feliz porque você está grávida. Aí, às vezes, ela vai reprimindo aqueles sentimentos, e aí, quando vai lá no pós-parto, é que dá um... Que exacerba, né? Que exacerba. E é por isso que é importante esse suporte, porque durante esse pré-natal psicológico, a gente vai conseguir identificar quais as gestantes têm a maior predisposição de desenvolver esses transtornos. Amores, quero agradecer demais a disposição de estar aqui. Muito, muito bom ter vocês. Muito obrigada, Toriane. Doutor Marizom, meu coração está assim, ó. Assim, de tanto amor. Muito obrigada pela sua... Eu sei que sua agenda é muito corrida. A honra foi minha, Aline, por você participar do seu programa. A honra é muito grande. Eu sei que sua agenda é corrida. Achar um tempinho pra gente é sempre muito maravilhoso. Mas a satisfação é toda minha. Muito obrigada. Esse foi o nosso programa. Nós falamos sobre pré-natal. Se você quiser rever tudinho, o nosso aplicativo é o Seva Feliz. Todos os programas estão lá. Se quiser mandar um direct pra gente, o Instagram é arroba Aline Papo Mãe. Um beijo bem grande. Fica com Deus. Eu te espero no próximo domingo, 10 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.